Bom pessoal, voltei, agora vamos lavar a louça. Vou abrir a máquina. Vou puxar o carrinho pra fora. E vou adicionar as louças. Aqui tem pratos, é bem pouquinho a louça. A louça foi da agora da janta. Vou levar isso daqui pra lá. Vou colocar esse aqui. Vou pular um dente, vou colocar esse aqui, porque tem meio pouquinho a louça. Aqui são pra pratos fundos. Esse lado de cá aqui é pra prato raso. Então vou colocar esse daqui pra cá também. Uma tampa de tapoar. Vocês já estão vendo a sujeidade, né? Sujeira tipo normal, engordurado. Alguns restinhos de comida. Não precisa limpar, porque ela tem filtro, vai parar aqui no filtro. É só tirar aquele negócio bem grosso, sabe? A sujeira que tá assim, grudadinha assim. Não precisa tirar. Aqui tem panelas. Essa daqui a manhã passou uma aguinha. Vou colocar essa panela aqui na frente. É isso. E tem essa outra aqui de arroz. Que tá bem engordurada. Eu vou colocar ela aqui, nesse meio. Ah, eu vou colocar os copos ali. Tem que ser escopo. Tem mais dois. Cabe um aqui. E o outro aqui. Esses talheres de cozinha são muito grandes pra colocar ali. Então peraí. Eu acho que ali são pra talheres menores. Ah, os copos caberiam aqui em cima também. Vamos fazer assim? Vamos passar os copos pra cima. Vamos lá. Peraí, gente. Deixa eu tá colocando os copos ali. Os copos no lugar deles são ali embaixo. Mas eu quero colocar aqui. Aí. Coube. Entra um pra dentro também. Calma aí. Só esses dois aqui na frente. Bom, vamos deixar esses dois aqui. São os maiores aqui embaixo. O manual mostra, né? Que é pra colocar os copos embaixo. Mas eu tô querendo colocar em cima. É isso. Agora então eu vou colocar utensílio. que são essa colher aí. Utensílios são como se fossem esses, podemos dizer, talheres grandes. Aqui é uma concha de feijão. Uma tampa pequena da panela cabe aí. E a outra no cesto de cima. E a outra no cesto de cima. E aí. Eu vou colocar isso aqui ali no manual. Opa. Achei que eu ia derrubar agora. Eita. A senhora tá sem a capinha. Um restinho de comida aqui em cima. Deixa eu ver o que que falta ali. Os talheres e um pote. Aqui são pra os que tem cabos mais grosso, né? Não sei como que coloca. E aqui em cima mesmo. Gente, como que coloca? Aí. Ah, tá. A caixa é aqui na frente. Hum, tá. Eu que sou burro mesmo. Você colocar. Lava-louça nova, né? Vai aprendendo. Você fica aí. 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 Do que é mais pra trás. Aí. Mais um aqui. Aí. Esses são os talheres. Tem mais alguma coisa ali? Tem um potinho. Ou é onde eu coloquei? Sumiu. Ah, o potinho tá aqui. Um potinho de patê de alho. Coloquei ele aqui e a tampa dele coloca aqui. E o pote cabe aqui em cima dos copos. Vai lavar. Ela dá conta. Tô quase derrubando um celular no chão. Vou abastecer aqui o dispenser. Vou utilizar um tablete do SIF. E pra pré-lavagem eu vou colocar um pouquinho de finish, a Devanced. O SIF também tá acabando e eu coloquei as pedrinhas dele aqui dentro. O resto a gente tem. Aqui é pra pré-lavagem. Aí. Tá ótimo. Mais que suficiente. Vou fechar. Vou ligar a máquina. Ela já tá no ciclo dia-a-dia lá. Aqui eu posso adiar o início, né? Se eu quero que daqui a... Ela... Tipo assim... Oito horas. Daqui a oito horas eu quero que ela comece. Então eu dou o play e vou pra dentro. Tipo assim, agora é a noite. Se eu quiser que ela acabe mais pra hora que tiver amanhecendo. Eu posso programar aqui, né? O tempo que for necessário. Tem até... Acho que é vinte e quatro horas. É. Até vinte e quatro horas. Até um dia. Bom. Tem o dia-a-dia. Turbo. Higienizar. Pra essas louças eu acho que eu vou utilizar o higienizar. Não sei. Vou começar no dia-a-dia hoje. Ela começa fazendo uma breve adrenagem. E logo então ela já começa o funcionamento. Começa o abastecimento de entrada da água. E só barulhinho dentro da água. Vamos lá. ita. Amém. Amém. Começou o funcionamento. A pré-lavagem. Gente, os vídeos das lava-louças, tipo assim, não são pra mostrar lavando, porque não tem como ver, né? É pra ver o resultado, tipo assim, como a louça entra e como a louça sai. Pra gente ver eficiência, né? Todo mundo sabe que elas economizam água. Por mais que ela trabalhe com água quente, elas também economizam energia. São bem econômicas em tudo. Ó, já saiu o sabão da pré-lavagem. Olha. Ela encheu um pouquinho mais. E eu não vi uma coisa. Se essa hélice roda livre. Roda. Tem espaço aí pra ela circular. Não tem líquido secante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no manual. Travesso oval, pratos de jantar, pratos de sobremesa. Os pratos de jantar vai mais assim nas beiradas. O meio assim é mais pros pratinhos de sobremesa. Tigelas pequenas. Panelas grandes, copos, panelas médias. Copo. Ah, é pra colocar o copo no meio dos ferrinhos. Eu coloquei eles aqui em cima. Não tem problema. Aqui também, ó. Nessa foto que tá, os ferrinhos estão dentro dos copos. Na hora que eu dispense ele abrir na lavagem principal, ele vai ficar assim, ó. Ele vai bater aqui no fundo daquele cesto de cima que ela tem aqui. Aí na hora que a gente for abrir a porta da máquina, ele vai fazer... Porque a porta vai abrir, né? E automaticamente daqui vai bater na porta porque ele tem uma molinha com uma pressão. Eu quero ver mesmo aqui o sistema dos talheres. Aqui foi o cesto que eu utilizei. Eu estou vendo aqui que todos são de cabinhos finos. Ah, são virados pra lá. Depois eu vou, a próxima vez, eu vou tentar colocar a louça no cesto de baixo. Estou tentando dar uma olhada aqui mais ou menos pra ver como que organiza ali com mais facilidades. Colheres de chá. Entendi mais ou menos como que funciona. Programa dia a dia, né? 220, 2 horas e 15. Louças normalmente sujas. Já tá 2 horas e 12. Manual. Curitiba, Paraná, Brasil. Vamos dar uma espiada? Ó, o sabão tá aqui. Aqui é vedadinho, ó. Não deixa entrar água. Ele só vai sair mesmo, então, na lavagem principal. Todas as lava-louças são assim. O líquido secante aqui tá no 3, ó. Vai do 1 até o 4. É, eu posso até deixar no 3 depois. Vocês estão vendo que aqui tá clarinho, ó. Quando a gente coloca o líquido secante, daqui fica escuro. E aí, toda vez que... Quando eu tiver faltando líquido secante, essa luzinha aqui vai tá mais clara. Esse, quer dizer... Esse buraco ali. Aí aqui, essa luz aqui vai apagar. E toda vez que eu tiver que adicionar o líquido secante, ela vai avisar no painel também. Ó. Já tirou mais grosso. Mas como a pré-lavagem é água fria, as louças estão engorduradas. Ó, o plástico. Ó. Mas já deu uma pré-lavagem. Vocês estão vendo? Por mais que os copos estão aqui, a tigela vai lavar o pote. Aqui também, ó. Tá bem engordurada. Dá até pra ver, né. Isso daqui só que eu tenho que achar um lugarzinho pra ele ficar em pé, né. Todas essas coisas de plástico, assim. Tampinha de potinho, essas coisas. Sempre é difícil de lavar na lava-louça porque ela levanta. Ó, a colher de feijão, a concha, né. Tá mais limpinha. Só tem uns residinhos que ela vai dissolver na água quente. Assim que ela começar a drenagem, eu volto pra vocês escutarem o barulho. Bebedouro ligou agora, né. Vai atrapalhar um pouquinho. Mas ela é muito silenciosa se comparado com a minha antiga BLL 24. Acabou de baixar o tempo, vocês viram? Gente, acabei achando mais uma tampa ali de uma panela. Coloquei aí também. Coloquei aqui na frente dos pratos, ó. Essa daqui. Tinha só essas duas aqui em cima, lembra? Aí eu coloquei, acrescentei mais aquela. A água tá branca. Aquele cheirinho de louça suja, né. Que sempre tem. Mas na hora que ela acabar, não fede nada. A louça sai limpinha, brilhando. Perfeita. É, só não vai sair seca porque não tem líquido secante, né. Como que podemos dizer? A agitação final, é isso? Jatos final, né. Porque ela lava louças com jatos. Tá marcando um minutinho. Esse programa, duas horas e quinze, né. Então, deve ser uns quinze minutinhos de ir pra lavagem. Quando a gente coloca aqui no programa com agite, são treze. Abaixou pra duas horas agora. Ainda não começou a drenagem. Ó, gente. Eu vou tá lendo aqui no manual, esse cantinho aqui pra vocês. Ó, dicas. Verifique se a sua louça possui um símbolo. Qual indica que pode ser lavada na lava louça. Panelas de alumínio não pode ser lavada na lava louça. Iniciou a drenagem. Já acabou a água. Bem rapidinho. A pré-lavagem do programa dia a dia durou dezesseis minutos. Retirar apenas o excesso de comida. Não é pra você lavar a comida na pêpa e depois colocar na máquina. Porque ela é uma lava louça, né. Senão ela não chamaria a lava louça. Colocar as louças com a boca para baixo e os talheres deitados. Depois de cada lavagem, deixa a porta ligeiramente aberta para evitar maus odores e umidade. Foi aquilo que eu falei. Deixa a porta encostada igual as laves secos. Porque a lava louça é vedada. Retire e limpa o filtro uma vez por semana em água corrente. Aquele filtro que ela tem lá embaixo. Não precisa retirar todo dia. Quem quiser tirar todo dia, pode. É até mais higiênico. Utilize apenas detergente próprio para lavar louça. Ou seja. Esses tipo assim, sabão em pó de lavar louça. Sabão em cápsulas, né. Sabão em tablete igual o CIF que eu coloquei ali dentro. Ou sabão em gel específico para máquina de lavar louça. Não utilizar tipo detergente de pia. É para utilizar sabão de lavar louças. Bom, gente. Ela acabou de atingir o nível e começou a lavagem principal. A minha antiga Brastemp, ela não abriu o compartimento de sabão na hora. Ela abre depois que ela já começa a esquentar um pouquinho a água. Ó, aqui é a mesma coisa. Ainda não abriu. E a água tem resíduos de sujeira, né. E resíduos de sabão da pré-lavagem. Inclusive, a gente pode até ver que a água ainda está meio esbranquiçada. E também gordura, né. O sabão ainda está aqui dentro. Bom, gente. Já tem um tempinho que ela está aqui, então, fazendo a lavagem principal, né. Eu vou pausar ela. Eu queria alguma coisa que desse para ver. Olha lá, o dispenser abrindo. Ó, o vapor. O sabão já saiu daqui. Ah, ia fechar. É para largar aberto. Ó, já começou a desengordurar a louça. E vem um pouquinho de água. A água está meia verde porque o sabão, né. Como vocês viram, ele tem uma partezinha verde. Que eu acho que é o que ajuda a dar brilho na louça. Ó. A água está meio esverdeada, meio azul. Tá aí. Se a gente abrir a máquina sem pausar, também não dá nada. Na hora que a gente fechar, a gente tem que apertar o play para ela continuar. O sabão já dissolveu. Tanto, né. Esses sabões, assim, geralmente são bons para a lava-louça. Eles dissolvem facinho. Tanto em pó. Se você quiser comprar, tipo, só finish. Se quiser comprar, tipo, finish em pó, assim, para fazer pré-lavagem. Finish para fazer lavagem principal. Você pode. Eles dissolvem bem fácil. Sabões de lava-louça. Esse de tablete aqui, gente, ó. Ele vem dentro de um plasticozinho. Não precisa tirar esse plástico. Esse plástico é hidrossolúvel. Essa parte branca é o detergente. E a parte de cima é como se fosse um abrilhantador. Tem quatro pedrinhas. No caso, agora só tem três, porque eu estou utilizando uma aqui. Esse sabão é muito bom. O Sif. Tem o Finish Powerball. O Finish Quantum. Que ele é importado dos Estados Unidos. E ele também é excelente. Ele está sendo à venda no Brasil. 1h20min. Lavando. Ó, esse pão aumentou um pouquinho mais. Perfeito. Está assistindo tudo de graça, enquanto ela lava. Tem que dar mais um play. Como eu abri a tampa dela sem pausar, né? O primeiro play que eu dei foi como se fosse um pause antes de eu abrir a tampa. Um, um, um. Uma hora e onze. Uma hora e quatro. Começou a drenar. Eu não sei se foi praticamente uma horinha de lavagem. Olha as louças estão limpas. Olhando assim. Opa. Olha as louças. Bom, gente. Agora então ela começou a encher para fazer o primeiro enxágue. Não sei quantos enxagos ela faz. Eu adoro ler manual. Inclusive, estou aqui até lendo. Mas não sei se foi instructions. Ah! Vamos lá. 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 Bom gente, display marcando 53 minutos Ela começou então o segundo enxágue Eu não sei quantos enxagos ela faz Tava olhando no manual pra ver se eu acho isso Mas não achei A água agora tá limpinha Eu acho que se ela for fazendo Ela ainda vai fazer mais um enxágue Porque a água ainda está em temperatura ambiente O último enxágue a sua lava-louça faz em temperatura quente Ó, bem limpinhos Os calheres Tudo limpinho Drenagem E a gente tava vendo aqui no manual o consumo d'água pra ela fazer o ciclo completo Deixa eu ver se eu acho Aqui achei Ó, o programa dia a dia que ela está Ela vai consumir 13 litros d'água pra lavar e pra enxaguar 3 vezes Eu não sei se é 3 enxagos Vamos ver Assim que ela terminar, né Ó, higienizar louças Ela consome 8 litros da água O turbo panelas 13 Dia a dia 13 O eco 8 litros O delicadelo mais gastão 10 litros e meio O rápido 7 litros e meio O aquajete 3 Bem econômica Né 10 litros e meio Se comparado com uma lavagem na pia A gente vai lavar um por um Vai enxaguar Lavar um por um Enxaguar Aqui não Ela vai lavar tudo de uma vez Vai enxaguar tudo de uma vez E assim por diante Faltando 44 minutos Esse é o terceiro e último Enxágue A minha lava-louça Brastemp também Só 3 enxagos Ó, não sei se dá pra ver o vapor É Uma temperatura até que é do enxago suportável Da lavagem não E aqui ó Eu não sinto resíduos de sabão Até o segundo enxago sentia O último aqui não Não sei se é porque ela ligou a resistência Bom gente Ela tipo assim Parou do minuto 30 Pro 20 e pouquinho Sabe É como se fosse um molho Ela fica parada Na hora que o display cai pra 23 Na hora que dá 23 minutos Ela começa a drenar a água do último enxago Ela faz 3 enxagos Acredito eu que no turbo Seja tudo quente Pré-lavagem em água quente Lavagem em água quente Os 3 enxergam em água quente Igual é a minha lava-louça anterior Né É Essa daqui ela O dia a dia Eu acho que é a mesma coisa Do normal da outra Pera-lavagem na água fria Lava na água quente Os 2 primeiros enxergam em água fria E o último em água quente Agora então Ela estaria secando a louça Só que não tem líquido secante Ó Tem um vapor aqui né Que ela estaria secando a louça O líquido secante Ele Também ele sai no vapor Tá lá no fundo Todo de gotícula da água Aqui é o filtro Depois eu mostro pra vocês Ó Até que tá secando O prato ó Alguma coisinha aí Vai sair seca Mas tem coisa que não vai sair né Plástico mesmo Não seca nem com líquido secante Só na água então Quer dizer só na água não Só no vapor né Um minuto Começou a última drenagem Já secou as louças Sem líquido secante Vamos ver como que tá Tchau 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 Apita três vezes Pisca aqui Desliga Vaporzinho Vaporzinho Todos Eletrodomésticos Tudo A não ser geladeira né Que trabalha 24 horas Televisão Micro-ondas Lava-louça Máquina de lavar roupa Secadora Tudo Quando acabar de usar Tira da tomada O pino dela não tá Quente Nem morno Aqui é tudo Tá tudo certinho Então Não tem O que dá A instalação né Ó A porta dela secou um pouco Aqui tem Umas beiradinhas Uma umidade Aqui tá mais sequinho Vamos conferir Lembrando que não tem Líquido secante Ó A panela tá seca Vamos dar uma olhada Ó Limpinha Ó Zero gordura Zero oleosidade Vou tá colocando A panela aqui em cima Plástico Sempre fica água Limpinho também Sem gordura E plástico Pra engordurar Vocês sabem como que é né Tudo limpinho A outra também Sempre limpou A diferença É que a outra Jogava os potes Tudo pra cima Virava Essa daqui não joga Lava certinho Os copos também Os copos Eu nem vou tirar daqui Ó O prato tá limpo Ó Deixa eu tirar essa Tenta aqui Ó Tudo sem gordura Limpinho Panela de arroz Limpinha O dedo O dedo chega É difícil de deslizar Pratos Ó Tudo limpo Também Gente Gente Pra quem quer comprar Uma lava-louça Pequena Essa máquina É fantástica Vocês vão falar Ai Manoel Mas é o primeiro uso Seu dela Como que você já Já tá falando assim Da máquina Gente Quem tem Não reclama Eu tirei Eu tirei Minhas conclusões Pelo Pô As donas de casa Que tem Fernando Risse Todo mundo Que tem essa máquina Ama Inclusive eu comprei Né Porque Gostei muito O pessoal Recomenda bastante E falei Ah Vou comprar uma dessa Olha os talheres Tudo limpinho E tudo seco Sem líquido secante As tampas Ó Chegam Brilham O potinho Tá limpinho Limpinha A concha de feijão Vamos ver Ó Limpinha Amei essa lava-louça Amei de verdade Amanhã Na hora que a minha mãe Ver os resultados Das louças Ela vai ficar impressionada Gente O filtro é muito fácil De tirar Ele tá aqui Ó A gente Roda No sentido anti-horário Soltou Puxa pra cima Ó Ali o fundo Sempre vai ficar Um pouco de água Igual a máquina De lavar roupa E isso daqui É só limpar No caso aqui Nem tem sujeira Então Não tem nem o que limpar Aqui o filtro Tá limpinho Tá molhadinho Né Porque ele fica aqui No fundo Prontinho Travado Encaixado O espargedor Daqui de baixo A hélice de baixo O intuito de vídeo De lava-louça É isso Mostrar Como as louças Estão entrando E como as louças Tá saindo Um minuto de vídeo Tipo assim Tá ótimo O vídeo foi Esse vídeo aqui Vai ser o mais longo Da lava-louça Porque Eu tô conhecendo a máquina Né Eu gravei aqui Pra mostrar pra vocês Quantos enxagos Ela faz Agora então A gente já sabe Que ela faz Três enxagos Um programa Que eu sei Que ela faz Apenas dois enxagos É o programa 70 Higienizar Ou Higienizar 70 Bom gente Louças limpinhas Bem lavadas Bem enxaguadinhas Só faltou Tá mais seca Né Se tivesse líquido Secante Com a lava-louças Electrolux 8 serviços Modelo LL08B A branca Ou LL08S Na cor inox Aço escovado Da cor assim Da minha geladeira Bom gente Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho Da notificação Para não perder Nenhuma novidade E o vídeo vai ficando por aqui Super recomendo Essa lava-louça Não é porque É o meu primeiro uso Que ela limpou tudo aqui É porque Eu tirei minhas palavras Por quem já tem Né Todo mundo fala Que ela é fantástica E eu concordo Achei ela muito 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 boa mesmo Até a próxima Tchau Tchau Fui